Galera, essa animação foi feita pela Liga dos Animadores E o roteiro e as vozes que vocês vão ouvir nessa animação Foram feitas por mim, o OniVoltz Fiquem com o vídeo OniVoltz, apresenta... Cara chato na escola Oi Oi Você tá comendo, é? Não, eu tô massageando os peixes Você tá comendo o que? Tô comendo pão, tá vendo não? Caraca, faz tanto tempo que eu não compro pão Eu tô até com fome aqui Deve ser bom, né? Deve tá gostoso, né? Sim, tá muito bom Você não é muito velho não pra estar na escola, né cidade? É porque eu repeti 50 vezes Mas esse ano eu faço Me... Oi Para de me perturbar e dê-lo o que tu quer, vai Tu quer o que? Dá um pouquinho do teu pão, só um pedacinho Vai, toma miséria, toma e não deixa em paz Homem, só um pedacinho Obrigado Infeliz com o meu papão todo? Ei, você tem uma caneta pra me emprestar? É rapidinho, eu esqueci a minha casa Eu só tenho essa aqui que eu tô usando Presta ela, é rapidinho, devolvo já, é bem rapidinho Ai, toma, agora devolve logo que eu tenho que escrever também Cuide logo Tá certo Sim, mais uma coisa Oxi, cadê o cara que tava aqui? Então quer dizer que ele roubou sua caneta, você tem certeza disto? Sim, eu tava lá na sala e ele roubou minha caneta, eu tenho certeza Então, alunos, a prova é em dupla Eu faz dupla com você, vai, eu também não fiz a prova, eu tenho que fazer agora de que eu faz dupla com você Ah não, ah não, rapacada, merda Sai de perto de mim, suma daqui, pelo amor de Deus Essa prova o prefiro fez sozinho do que é mal acompanhado Sai daqui, miséria, sai daqui Vai, por favor, por favor, eu não sujei não Eu preciso pegar algum tocha pra fazer prova junto com ele, por favor Tu ainda tá aqui, hein Eu fiz suma na minha frente, antes que eu dou uma voadora Cara, eu tô ficando brabo, ó Já tô tendo um infarto pulmonar aqui, ó Eita poxa, hein Olha, professor, ele não quer fazer prova comigo, não Passa a prova com ele, hein Ah, fiz Ei, você já ouviu falar naquele pôde que aconteceu na minha cidade, ó Um dia desse eu tava andando pela rua Aí de repente o cara foi olhando pra mim Eu olhei pra ele Aí eu fiquei com medo, só que aí eu vi Que ele não tava olhando pra mim Ele só ia olhando pra ele mesmo pelo espelho Que diacho que tu tá falando? Tá com merda na boca, é que não fala direito Olha, cala a boca, deixa eu prestar atenção na aula Fala que sou apega Tá certo, eu vou calar a minha boca Inclusive, quando eu estudava em autoescola Eu tinha um cara que não gostava não também quando eu tava falhando o outro Ele ficava reclamando quando eu tava falhando E aí eu falei e falha mais Só que aí eu vi que ficar sem falhar é meio ruim, sabe? Porque quando a pessoa fica sem falhar, os outros não escutam E quando a pessoa não escuta sem falhar os outros Os outros não vão ir pra abrir minha causa Porque não é por mim, não é se desfazer a mim Mas se perguntar que você toma velho em sua casa E se procura trabalhar Ah! Ele usa pequeno Porque eu só faltou na última aula Ah, o que eu faltei? Ah é, ô professor, é porque Eu tinha limpado os matos, sabe? Aí me blandou aqui na junto das costas Bem aqui no rombos superior direito Aí eu fiquei todo travado em casa Ainda pra mim vir, não É mentira dele, professor Eu vi ele jogando bola da coia Com um monte de gente O time dele foi até campeão Ah, miserável, cara chato da gota Eu não aguento mais tu não, meu filho Eu vou matar você Vem aqui, vem aqui Eu sou o cai aqui O povo diz que é chato Mas eu não sou chato Eu também não me acho chato Cala a boca, filho da mãe Tá me dando raiva até a mim A história começou quando um cara é esquisito Meu amado OnlyVoltz começou a fazer vídeos Agora está no YouTube Seus vídeos são o seu OnlyVoltz É OnlyVoltz É OnlyVoltz Até a próxima Até a próxima Playstation do Brasil Nós somos nhânvinos E aí Matheus